Salve, salve guerreiros! Eu sou Irã FR Braddock, ou simplesmente Braddock Poeta, feliz 2018, que seja um ano de poesia, literatura, conquistas, lutas, vou falar pra vocês agora uma poesia minha chamada Bactéria de Cadeia, o Fantasma da Sela 13, Lupe do Tempo. Mas quando caiu para dentro do pesido de cócoras, atrás das grados, ficar em silêncio, mas foi perturbador. No corredor bateu nas grados o noiado, ei esse doido aí, eu tô ligado que você matou o cara lá, sinto alguma farinha dele, caralho, retruca o novato detento. Quando a gente se bater resolvemos completa, o noia jogou a pressão, mas não deu certo não, labrou na certa. O recente presidiário ganhar o respeito em sua cela, mas tinha outro novato detento que não parava de chorar, só luçar. Para cessar o choro foi avisado, mas não parou de chorar, de todos apanhou do fofá, pois sono de ladrão também é sagrado. Na cadeia também se dá o aprendizado, o tempo parado, sua cela não parava de receber novos presidiários, mas chegou alguém que não deveria ter chegado. Ah, meu caro leitor, das horas mais trancadas, caiu como um tarado, fora massacrado o cara. Rasparam suas sabranceiras, lhe penetraram, tatuaram dois peitos em suas costas e todos lhe rabaram enquanto subricaram por misericórdia. Hemorragia no ânus do tarado, chegando no recinto pelos azedos foram indagados, diz que caíra sentado. Se falar a verdade morre de quando em quando, já na cela, e o quanto de parede, de quando em quando me já vão nele. O dia amanhecendo, ectoplasma descendo, o fantasma da cela treze. Lupe do tempo, mortes violentas, prédio abandonado, espíritos aprisionados, vão embora quando vem a aurora. Aurora, 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 aurora. Ponto, pra docpoeta. Esse é o Recital Online 2018. Sejam bem-vindos. Com vocês agora na Hererson. Boa noite, pessoal. O poema que eu vou fazer agora é o Mentecáptico, é minha autoria. Feliz ano novo, feliz 2018 pra todos vocês. Logo que me disseres a mim, que aborte o dilema. Não confundam os fatos da patologia humana, por favor. Ora, não venhas dizer quem é o sóbrio ou o Mentecáptico. Poeta é poeta, por quê? Compreendo, não. Porque rebentas as fibras do infinito. Deixas que ele ceda, e caia bruscamente dentro de um líquido. E desentale docilmente, como essas meras palavras que saem de minha mente e garganta para o universo. O doce, o carregador e o impulso. Ainda diante os obstáculos, ele é um gênio. Fruto dos organismos e da realidade real. Essa nobre entidade. Havera uma badalação de ervas que pulsionam as veias dessa mente. É o incenso. Pra que ser tão direto? Pra que questionar? Em outras palavras, sou amante. Com receio de tudo e sem receio de nada. Buscando prosperar. Olha, nos incandescentes umbrais de caroalhos. Vem aí, Bradó. Salve, salve, pessoal. Esse é o recital online 2018. Nos incandescentes sombrais de Caruaras. Nairreza, a trovadora do Agreste. E eu, Irã e Ferre, Bradó, sou simplesmente Bradó, poeta. E essa poesia, ela se passa na Silvino Macedo. Que à noite, ela ganha um outro nome que chama Mafama. E eu misturei o social e o sobrenatural. E fiz o habitante da rua da Mafama. A Larva Astral. Ela é uma poesia do meu segundo livro, O Receptáculo de Espírito, tá lá na Amazon. Pessoal, se quiser dar uma sacada aí, pode acessar aí. Bota Google, Irã e Ferre, Bradó, Amazon. O Bradó e Kindler. E essa poesia, ela é mais ou menos assim. Os cigarros foram ao chão. Estão sujas suas mãos. Mas ainda fumaça cortando a multidão. Ele vaga. Sua aparência é desgastada. No peito pendurado. Medalhães, magalhães. Um mar de gente e multidão. O cigarro se perde, é pisoteado. Enquanto o farol do carro reluzia. Feito de pina. Mas penetra seus pulmões. Fortes secreções. A morte do dia. A ressurreição da poesia. Nostalgia, verborragia, utopia. A noite dessa rua ganha outra vida. Fede a grude, a cana, um habitante da rua da Mafama. Inferno noturno, nervoso de novo. Outro cigarro. Tentou penetrar o bar, mas foi barrado. Uma mulher passou dele e foi cobrado. Achou tudo aquilo engraçado. Antes de ficar indignado, revoltado. Cercado de playboys, interesseiras, enfeitas, putas, héteros e homo afetivo. Tudo muito doido, chapado. De tanta gente, mas parece um feriado. A madrugada chega e lhe pede um cigarro. Mas ele nega. Mas a madrugada fria, dura, lenta lhe espera. Céu lipo, centelho, habitante e vaga. Por entre homens e mulheres, naquela noite de lua cheia. Só dama e gamorra, contemporânea do meridional agreste. Aqui todos os vícios lhe seguem. Cabra da peste. E o habitante vagueia por entre as trigos. Saciando todos os seus vícios. Sem parceiro, escutando os delírios, mentiras e besteiras. Dois homens afetivos, novinhos, se beijam. A cachaça vadeia, acabou a cerveja. Alguém vai ao chão, vomita na calçada. A polícia passa, alguém diz. Ei, liga o radar pra ver se me acha. A viatura para, o policial olha para a multidão. Com olhos de gavião. E tenta identificar tudo anônimo. Era como olhar pro mar. Mar de gente, lavas astrais. São resquícios fluídicos dos corpos que jaz. E preguina nas aulas viciadas. Sem jamais soltar. Vampirizando em um circo. Mortalmente vicioso. Até a noite chegar de novo. Nessa rua nunca falta cigarros de cana. Seja bem-vindo, meu velho. Aqui, ó. Na rua da má fama. Pradoco Poeta Recital Online. Nos umbrais incandescentes de Caruaras. Tá ok? Na e-her-se agora com vocês, novamente. Não, eu não tava só um bocadinho do teu risco. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Pra pegar o risco aqui com o Pradoco. Agradeço, pessoal, do Face aí. Gratidão aí a vocês que estão assistindo. Eu tô ouvindo aí os comentários de Tiago. Dos amigos de Pradoco. Gratidão. Massa. Esse poema é o título do meu primeiro livro. É o infinito da existência. Meu braço, meu corpo todo é um mapa. É o portal de minha mente para a percepção dos pensamentos. Para a existência. Para o surrealismo. Deus existe. Ele é transcendental. Ele é contra a cultura. O infinito de meus delírios habita nos colírios matinais. Despenca nas ladeiras e no arrebol da tarde se esvai. Regressando na madrugada, mente e alma, cerne e mãos numa fritadeira deliram. A caneta e os papéis esvoaçam com o ofegar que consta dentro de mim. E eu voltei a ser criança e estou sorrindo feito boa. Faço uma balada dentro de mim. E que meus órgãos explodem. Salve, salve, meus caros. Uma honra estar com vocês. Eu sou o Irã F. R. Braddock. Eu sou o Irã F. R. Braddock, poeta. E essa poesia está no meu primeiro livro. Fantasmagoria. Está ok? E chama-se um cara de óculos. Eu sou quem sou. Um Deus de mim mesmo. Tudo isso já estava escrito bem antes do berço. Poesia merciana com a deusa em minha cama. Espero. Salve o andarilho dos cemitérios. Os deus dos maníacos em mundos paralelos. Céu, inferno, metal, poesia de cego em um mundo. Minha cara leitora. Em que você pode ver. No plano astral fiz inúmeros bebês. Nem sei o que fazer. Vou ler uma poesia. Que me fale de amor. Você vai onde eu vou. O filme de amor já me vou. Outro dia você sorria. Ponto. Braddock, poeta. Esse é um trabalho de 2011 que eu lancei o meu primeiro livro chamado Fantasmagoria. Que foi pela editora Alpinti. Uma editora paulista. E essa poesia agora a seguir, ela também se passa no Parque 18 de Maio. E é a história de um serial killer que assassinava, chamava as viciadas para fumar o Kraken. E simplesmente estrangulavam elas e matavam. E assim foi ocorrendo uma sequência de homicídios embaixo das pontes do Rio Pujuga. Mais especificamente no Parque 18 de Maio. E, embasando esses acontecimentos, eu fiz o Matador de Noiadas. Série E, a maior feira ao ar livre do mundo. Cai a tarde e a fissura aperta. Saudade do gosto adocicado. Um estranho divide com a noiada. Embaixo da ponte mais uma pedra. Fogo na pepita. No fim, paga com a vida. Baixa a calcinha e coloca as narinas entre os lábios vaginais. Uma fissura desgraçada. Pegou no pescoço fino da noiada e apertou. O mesmo estalou. A magrice era furar o chão. Ali jaz. Por um carroceiro que foi tirar água do joelho. Foi encontrado o corpo da jovem atrofiada. Era a primeira vítima do Matador de Noiadas. Sujas e imundas são suas genitárias. Medigas, mortas, vivas, ladronas. Escabra da pedra que faz fumaça. Oferece a pedra depois as mata. Filma de longe os corpos mais magros que elétricos. Os mais preconceituosos taxam de aidéticos. Aqui a pedra custa dez. Batalha de dois de dois. De um em um engano no boqueiro. Fumaça no sistema nervoso central o tempo inteiro. São segundos o efeito. Bata o remorso. Dói o coração e o corpo inteiro. Aquela fulana nem mais almoçava. Seu prato era lata. Deu a liga por sua vez. Saiu pra roubar sem dinheiro. Pra fumar os pedestres são freguês. Ele se aproxima. A porta oferece a pedra e diz que pode dividir. Fuma pepita. Mata. Dá risada e sai por aí. De alma lavada acaba de estrangular mais uma. O matador de noiadas. Ponto. Bradóco poeta. Salve. Esse é o recital online nos ubrais incandescentes de Caruaras. E com vocês, Nairerson, a trovadora do Agreste. É, no recital do começo da noite, né, com o urbano, eu fiz esse poema, mas como algumas pessoas que estão assistindo agora não viram, vou fazer esse poema de novo. Que é óbvio. De minha autoria. Contra a cultura, arte poema, liberdade na organização, sintonias e idealistas, Vietnã em determinação, proliferação de armas e overdose por cocaína, autonomia pacificada, para os que do combate viviam, jovens, treslocados, vivos, fugazes, quase mortos, minimalismo e surrealismo entrando em contraste, poesia de saída, Bob, James, Jimmy Phillips. A erva que narcóticos faziam não era utopia de cannabis. Floresta muito louca, sexo, paz e amor. E o Vietnã em chamas, o Alquil vivendo roqueirinho. Aí eu tenho outra, bem brevezinha, que é profecias. Eu fiz ela numa fase bem introspectiva da minha vida, aí por isso que eu coloquei profecias, né, porque eu acho que a introspectividade, ela é tipo uma profecia, assim, quando ela invade alguns seres humanos. Vertem de minhas mãos, goles de mar e utopia. Tragados onde o fugaz do sol, encandeando a vista. Sovem dedos transcendentais que intensificam alunos dos astros, personificando claustros. Olhos caídos, miúdos. Após suicidas nucleares, no potúnio, abençam as letras das músicas. Obrigada. Bradó. Essa poesia chama-se o Poema, ela é feita no Parque 18 de Mar também. Papel sem poesia, poema em banco, verso quebrado, caneta sem tinta, sem inspiração e plena luz do dia. A partir de agora não mais usarei a métrica versus livres. Pré-modernismo em poesia, solitárias, parede rachada, bem embaixo da estátua. Me desculpe a rima falsa de arde. Eu também começo a arder em uma abstinência sexual. Vou ao inferno, mas tudo sem parar. Voltando à métrica, vou defecar. Barriga vazia, alguém come pão, churrasco, gringo perto de mim. Que delícia. Abandono a métrica. Sem poesia ou sem poeta. A partir de agora não mais usarei a métrica versus livres. Pré-modernismo em poesia, solitárias, parede rachada, bem embaixo da estátua. Me desculpe a rima falsa de arde. E eu também começo a arder em uma abstinência sexual. Vou ao inferno, me masturbo sem parar. Voltando à métrica, vou defecar. Barriga vazia, alguém come pão, churrasco, gringo perto de mim. Hum, que delícia. Abandono a métrica. Sem poesia ou sem poeta. Se por acaso não cumpri o que lhe prometi. Paciência, vou para casa estudar. Como se deve poetar um poema com o que de poesia. Sua amante da mais bela prostituta. A literatura, que não é só minha, divido com alguns literatos e literatas que escreveram grandes obras um dia. Ponto. Bradoc, poeta. Dá tempo ali. Naia Ressa, a trovadora do Agrest novamente. Esse é um recital exclusivo online, nos umbrais incandescentes de Caruara. É um honro muito grande dividir esse caral com o Bradoc. Ele é um grande poeta, admite demais. É uma das minhas grandes inspirações. É a primeira pessoa psicodélica, não é o primeiro escritor porreta psicodélica daqui de Caruaru. Vem cá, Neide, também. Neide é a esposa de Bradoc, que é outra pessoa que ela admite demais. Vem, Neide. Aparece aqui na câmera. Estou só escutando. Essa é Neide Santos Bradoc. Essa é Naia Ressa, a trovadora do Agrest. Eu sou Bradoc, poeta. Com vocês, Naia Ressa. Eu vou recitar um poema de Bradoc, que é do livro dele, do primeiro livro dele de poesias ocultas, Fantasmagoria. Minha existência. Onde estou? Em qualquer lugar. Para onde vou? Onde o vento possa me levar. Por que vim? Só para confundir. Só assim justifica. Minha vida. Pois uma existência não questionada não merece ser vivida. O andarilho das ruas. O andarilho das ruas é um dos pseudônimos de Bradoc. É muito máximo. A existência tem que ser questionada mesmo, porque aí é poesia. Tem que confundir, tem que ser questionada. Vou fazer um poema de minha autoria, que é núcleo. Deixa eu pegar aqui o whisky. Começando. Quero sentir o núcleo. Que invade os corações. Delirar. Desvanecer em sonhos e delírios com razões. Sentirá, sim, a leveza do universo agirá em torno de nós. Eu, pura. Intacta. Como o véu da amada irmã. E você, aminglobar, feroz. Permitirei fluir o dialético sobre bem-querença, contos e poesias. Logo à noite iremos curtir como ninguém mais. A nossa ouve. Coisas, pessoas, a boemia. E de crosta, a jovialidade que há ver Dentro de nós. Os júbilos são quão excepcionais Quanto o alento de nossa voz. Ao te ver, quero sentir o nosso interior a ferver. Completas partes de nossa mente. De consciente e subconsciente. De coração em coração. O que eu quero é viver intensamente. A mais pura paixão. A faca de gumes que provoca sensações. Provocando também As mais lúcidas razões. Esse poema também. Todos esses poemas meus que eu recitei hoje Estão no Eu e o Infinito da Existência. Estão na Amazon. E quem quiser comprar o livretozinho Com alguns dos poemas que estão na Amazon É só falar com o Bradóco Porque eu não estou usando o Facebook. Ou com o Urbano. Aí eles me avisam e a gente faz essa conta aí. Um salva aí. 2018 de glórias. Metas, sonhos. Particularidades. Que quando a gente consiga O equilíbrio entre paz e saúde. E que o dinheiro não seja o nosso Deus. E que a gente consiga ajudar o nosso próximo. Que a gente consiga ajudar o povo. Que a gente seja pelo povo. Que a gente seja o próprio povo. E esse ano tem um presidente bom No nosso país. Correto. Essa poesia ela se passa No Abril por Rock de 2014. E eu fiz ela chamada A Roda. Uma noite de metal Partidores. Série é poesia perdida. O som era alto Rápido, extremo Extremidade Os metaleiros rodavam As pernas, pés E mão levantada O palco alto Os caras das bandas Parecem os deuses lá no alto Altitude, latitude Atitude Aquele som era hino As guitarras Em perfeita simetria Faziam o melódico subido E fiz bases e vocais A rodar A bateria começa A bateria começa O bateria começa O bumbo com pedal A tocar os guerreiros e guerreiras A rodar Alguém derrama Cerveja no chão Um baixo bem instalado Um calor dos diabos O vocalista fala algumas coisas E faz gesto com as mãos O som começa Um metaleiro vai ao chão Derrapa na cerveja As pessoas lhe puxam do chão E lhe ajeitam A bateria mais parece Uma metralhadora Metranca Música Extrema A velocidade da roda Mais uma vez aumenta Outro vai ao chão Agora vem um metaleiro Beso na contramão Com seus gordos braços Levam dois ao chão Quase viraram uma discussão Uma roda de cão As meninas não estão mais Mas outro cai Um cara nada Vipenetra a roda Sai rodando e vai embora Agora volta Leva uma e safanadas Cara maricioso Só mijava na cara Só mirava na cara Estava com má intenção Alguém afirma Um cara desse Não curte metal não E agora mais discussão Mas tudo deu certo A banda era o chacau Lá de Belo Horizonte Salve o death metal O cara levaram uma boa lição Le coro ao cara Bem no olho de furacão Lhe deram uma verdadeira pisa Só com ideologia O som terminou O cara quase que desmaiou Rasgaram sua camisa A roda terminou O cara não irá esquecer Tão cedo Como é o tratamento Dos metaleiros Metal a banda final Termina Solitário salão Sem discussão Agora é hora De pegar de volta Aquela velha discussão Deixando aquela cidade Dando risada As luzes dos ônibus Apagada Pensando no tal cara Mas que babaca Ponto O Escriba Anônimo 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 Esse dia que passa no meu coração A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.